Antes de iniciar o vídeo, deixa eu te apresentar boas ofertas DVD Mall, Windows 10, 11 original e pacote Office com preço imbatível E utilizando o nosso código DGVIP você ganha 25% de desconto Ou se você preferir e tiver Xbox, você pode entrar na Global Cards A partir de R$ 34,90, Game Pass, Ultimate e desconto de 7% na Biblioteca Xbox Fora várias promoções Aproveite as ofertas e bom vídeo Se você é inscrito nesse canal, o DG é um canal de tecnologia pra games É óbvio que a gente vai aprimorar e falar das tecnologias principais Sobre a experiência e usabilidade do player Mas vira e mexe, claro, é óbvio, é lógico Como todo veículo de comunicação no YouTube Às vezes, puff, dá uma furadinha na bolha E vira e mexe, eu recebo alguns comentários como Oh, o importante não é gráficos, e sim a diversão Aí vem alguém refutando e falando Não, o importante é os gráficos A diversão é uma coisa que é obrigação Enfim, nós estamos aqui hoje discutindo sobre Gráficos e diversão Afinal de contas, a discussão é válida em 2023 Talvez não seja mais válida E é isso que você vai ver agora Esse vídeo fazia tempo que eu queria fazer aqui pro pessoal Mas sempre fui adiando em torno de outros assuntos que apareciam Mas finalmente chegou a vez desse vídeo Gráficos ou diversão Quando a gente fala gráficos ou diversão A gente separa A gente coloca em dois mundos que só existe um ou outro Não se pode ter os dois mundos juntos A gente coloca também num patamar até preconceituoso Vamos dizer assim, com jogos que são divertidos E automaticamente quando você fala Prefiro ele pela diversão Você já está autotitulando Que ele é um jogo ruim graficamente Ou você fala Eu prefiro isso pelo gráfico E você autotitula que o jogo é ruim como diversão Você estaria jogando uniscutivamente por gráficos Já devo sujar a minha visão pessoal sobre isso Falando que, sim, eu tenho preferência para estilos gráficos realistas Coisas que trazem mais realidade Entonação Existe muita concepção artística em um jogo Ele pode ser Toon Shade em derivado de Carton Ele pode ser um jogo que é realista barra Carton Ele pode ser um Cell Shade com bordas de desenho Mas em volta ao termo realista Como acontece em Borderlands E a gente tem muitas concepções artísticas Dentro de um game É importante a gente separar já o joio do trigo E quando a gente fala de gráfico A gente está falando da tecnologia Da representação A representação daquilo que foi uma concepção mental Ideológica ou de ideia De um desenvolvedor, de uma equipe De um diretor Tudo aquilo tem que Coindizer com a A especificação de saída A gente tem que entender gráfico, por exemplo Como pintores Como um surrealismo Como um cubismo Ou seja, expressões diferentes de mostrar uma mensagem Mas tem uma ideia conceitual Atrás daquela mensagem E a forma expressa De desenho, de imagem De pigmentação, de formato Foi colocada daquele jeito Por algum propósito Ou não Os propósitos são variáveis Os propósitos podem ser Simplesmente uma concepção De desejo artístico Do próprio criador Ou dos criadores do jogo Ou basicamente Uma falta de capacidade técnica Uma falta de tempo Uma falta de dinheiro O orçamento O orçamento equivale muito Na capacidade gráfica Ou na capacidade de representação Da obra Que é estimulada Aos nossos olhos No entanto É importante entender também Nesse prisma Que é claro É óbvio e lógico Tudo que está Dentro do mundo De games Ele é Algo importante Desde a sua concepção Mais evidente Que seria o level design A construção A arquitetura Daquele mundo Até mesmo Na representação Com que ele é feito Passando até mesmo Pelo UX User Experience Ou seja A forma de te guiar Dentro de um jogo Isso às vezes Em multiplayer Pode até envolver Psicologia E tudo isso Pode afetar Ou não Dentro de um game E o gráfico Definitivamente É um desses pontos Que deve ser levado Em consideração Outro ponto Que deve ser levado Em consideração É que Para pessoas Mais nostálgicas Para pessoas Mais retros Para pessoas Que pegaram Um pedaço Em uma fase Da vida Instituíram Aquilo Como representatividade De tudo Que é perfeito Não necessariamente Elas estão No contexto Correto Em relação Ao planeta Afinal de contas Nós estamos Acima de 7 bilhões De seres humanos E essa representação Não corresponde A fidelidade De nada E o mais importante A isso É que Tem que ter Um conhecimento Histórico De que Desde aquela época Onde tudo Parecia perfeito Para uma margem Da população Já existia Evolução Eu convidaria vocês Por exemplo A assistir O filme Tetris Que está disponível Na Apple Plus Lá mostra O criador De Tetris Um russo Que a primeira Concepção Do seu jogo Matemático Foi através De cochetes Porque ele Trabalhava com equipamento Que não tinha capacidade De renderização Então ele fez O jogo Basicamente No estilo de texto No entanto O jogo foi E é mostrado No filme Que foi convertido Automaticamente No local Que ele trabalhava E tinha acesso A uma tecnologia melhor No caso IBM Que era computadores Mais avançados E ali Ele colocou Pigmentação Ele colocou Cores Em Tetris Aí a gente já pode Ver como A evolução A ideia Geral E a jogabilidade O desafio Foi disponibilizado E é uma ideia Ela é uma ideia Contextual Do criador Da obra Ou da equipe Que cria a obra No entanto Ficou mais divertido Ficou melhor E ficou mais entendível Ao ponto em que Aqueles cochetes Foram transformados Em cubos Mesmo que simples Já era uma evolução Nós estamos saindo De ASCII Para Pixels E isso Muda tudo Deixa o like Se inscreve no canal Compartilhe Essa informação E é claro É óbvio É lógico Você pode ajudar Conteúdos como esse Do canal Detonando o Guiki Através do Padrim.com.br Barra Detonando o Guiki Com uma doação Pontual No pix.com.br Se tornando membro Ou até mesmo Deixando o seu valeu Se tratando de um canal Independente Onde nossa opinião Não é moldada Em torno E adorno De empresas Que fazem Uma publicidade Intensa E violenta Sobre os games E equipamentos Nós precisamos Muito do seu apoio Então Se você se sentir A vontade Conto com você É importante entender Que jogos Não representam O gráfico Mais realista A coisa mais importante Ou aquilo Que vai definir O jogo Mas o que define O jogo É a concepção De arte E a qualidade Técnica Para representar Essa arte Vamos olhar Da seguinte maneira Nós temos Um jogo Que é categorizado E foi disponibilizado Em janeiro Chamado Hi-Fi Rush Ele é um jogo No estilo Toonshaden Cartunizado Com uma dinâmica Alegre e feliz Baseado na simulação Do tom de música Que você combate Os seus inimigos Do outro lado Do outro lado Também nós temos Um outro jogo Com uma história Mais envolvente Dramática Uma história Mais pessoal Chamado God of War Ragnarok Imagine hipoteticamente Se nós colocássemos God of War Ragnarok E o Atreus Com um gráfico De Hi-Fi Rush Ia ser um pouquinho Mais difícil De levar a sério O drama Não poderia ser colocado Tanta disponibilidade Ou imaginemos Que fizéssemos Hi-Fi Rush Com aquele gráfico realista Ele poderia ser Tão divertido E com o seu propósito Mais casual E simplista Mas mesmo assim Com atenção Ao player Que está jogando Poderia ter sido melhor Tem que entender Que a concepção Do realismo E a concepção Do tipo de arte Seja pixel art Seja A parte mais realista Cartunizada Mangá Anime Derivado de HQ Qualquer coisa Está relevante A obra Faz parte Da sua concepção Os jogos Que conseguem Equivaler Esse estilo Essa concepção Artística Junto com A capacidade técnica Dos profissionais Junto com O orçamento Que eles têm A disponibilidade Significa Que nós temos Um projeto E é aí Que a comunidade Deveria Começar a olhar Não é pra procurar Diversão Ou gráfico Você tem que procurar Um projeto conciso O projeto é o que estabelece O equilíbrio Da obra Em si Não adianta a gente Manter a supremacia Gráfica Que um jogo Não oferece um Enredo Ou um level design Ou arquitetura De evolução E mecânica Suficientemente Igualável Para que Prenda você Da mesma forma Te mantendo Uma mecânica Atraente E uma Level design Atraente Com um X Muito bom Para o player Mas com uma Conotação gráfica Que não equivale A realidade Pode também Atrapalhar A sua Experiência Nós temos Como exemplo Por exemplo Wide Hertz Nós fizemos um vídeo Sobre a vergonhosa Versão para o Xbox Series S Não há nada a dizer Sobre a concepção Artística Do jogo em si Não há nada a dizer Sobre os elementos Que foram disponibilizados Sobre a atmosfera E o ambiente Que quis ser representado Mas de forma alguma Também não tem como dizer Que este ambiente Que foi idealizado Que foi artisticamente pensado Foi mal implementado Foi mal colocado Foi mal qualificado E isso muda Sua experiência Você não deve brigar Por gráficos Por gráficos Ou diversão Você deve brigar Por projetos Que contenham Gráficos E diversão Limbo Por exemplo Ele é um jogo Que apresenta Ser simples Ele tem uma temática Preto e branco Mas o qual é O lance do limbo Ele cai Equivalentemente Equivalentemente Ao seu Enredo Nós estamos no limbo Nós estamos Com uma representação Artística Que foi muito bem Idealizada Imagine jogar Gears Com a representação Gráfica de limbo Como seria? Dessa forma Dessa forma É preciso ter Uma entonação E uma classificação Muito mais séria Sobre esses atributos As pessoas Muitas Concordam E a grande maioria Da comunidade de games Fala que jogo é arte Mas quando tem uma Representação Ruim Dessa arte Eles falam Que o importante É a diversão O consentimento Sobre esses Posicionamentos Às vezes É um tanto Quanto hipócrita Porque Se nós formos Dimensionarmos Uma arte Que não tem Uma representação Audiovisual Coeficiente À arte Que foi colocada Ela não é Uma boa arte Ela não deve Ser categorizada Como uma boa arte É possível Ir além E alguns Estúdios Estão indo além Mas outros Estúdios Também estão Acomodados Dentro das suas Caixas fechadas De enlatados Que são jogados Diariamente Para todos Os lados Usando efetivamente A estratégia Publicitária Para caçar Do lado A Para caçar Do lado B Para puxar A nostalgia Lembre-se Até Mario Tinha uma concepção Artística Para representar Uma fidelidade De algo E conseguiu Naquele momento Dentro da tecnologia Que tinha Ficar passando pano Para jogo mal feito Graficamente E tecnicamente Disponibilizando Que o importante É a diversão É um erro Que custa caro Para o bolso Do player Ficar categorizando Um jogo Como Ele tem bons gráficos Por isso que eu joguei É um erro Para o bolso Do player O projeto Tem que ser coeso E chega desse negócio De falar O importante É gráfico Ou diversão Se o jogo Audiovisual Tem O visual Como imponência E ambientação Para trazer mais simulação E imersão É óbvio Que o gráfico É importante Do outro lado É preciso ter Redatores É preciso ter Desenvolvedores É preciso ter Especialistas Em desenvolvimento De mecânicas Para aquilo Flua Não existe Gráfico Ou diversão Existe O gráfico Certo Para a diversão Certa Deixa o seu like Se inscreve no canal Compartilha essa informação Eu sou o God Cosa E até a próxima